A cidade que é uma obra de arte, importantíssima durante o Renascimento, a beleza de Florença vai além de suas obras, arquitetura e natureza. Chega na gastronomia, meu Deus! Foi o local onde melhor comemos nessa série. Anota esse roteiro. Chegamos a Florença, Firenze e Florence. Aqui em Florença a gente deu total prioridade para ficar bem localizado. Olha onde fica esse B&B, bem na Praça della Repubblica. Bom, chegamos, deu tudo certo, quarto amplo, cama... Vamos ver. Ah, ok. Nada muito demais. E o banheiro? É bom, hein? Olha, é um dos maiores chuveiros que eu já vi aqui na Itália. É tudo sempre bem pequeno, bem bom. E assim, muito bem localizado. A gente pegou esse aqui mesmo pela localização, mas até que está bem interessante o ar-condicionado ali. Um desenho aqui, uma coisa bem de Florença. E é isso, estamos morrendo de fome, vamos procurar um lugar para comer. Primeiras impressões de Florença. Olha, isso aqui é um formigueiro de turista. Então já que a cidade está uma loucura e são três da tarde e qualquer coisa vai estar lotada, a gente vai direto no que é mais lotado aqui, que é o Atlantico Vinaya. Grazie. Esse aqui é o Vegetariano 2, que é o da Kaká. Olha que beleza por dentro. Ele está quentinho. Meu Deus do céu. Esse aqui, o Favolosa, foi premiado aqui na Toscana como a melhor comida de rua já. Então vamos lá. Esse é incrivelmente saboroso. Ah, e faltou dizer o que vai aqui no Favolosa, né? É salame espriciolona, creme de pecorino feito por eles, creme de alcachofras e berinjela picante. E para facilitar, vou deixar um link aqui com o cardápio deles na descrição. Realmente a melhor focaccia que eu já comi na minha vida e eu acho que eu posso colocar no hall de melhor sanduíche que eu já comi na minha vida. Todos os ingredientes eram muito bons, muito saborosos. A junção deles todos, então, era perfeita. Uma delícia. Acho que isso aqui é uma parada obrigatória na vinda aqui para a Florença. E a dica, nem sei quando é que estava a Coca-Cola ali, mas estavam todas as bebidas quentes. E aqui, bem do lado, tem um mercadinho, estava 1,20 euro a refrigerante e bem gelado. Agora, para arrematar, a gente precisa de um gelato. Uma das gelaterias que a gente tinha notado, que é a gelateria Daeneri, fica bem nessa rua aqui, 350 metros. Então, a gente está indo para ali. Eu gostei bastante do chocolate, achei ele bem cremoso e bem saboroso. E o outro que eu peguei era de pistache e eu achei ele bem bom, bem cremoso. Só que eu não achei ele maravilhoso porque faltou um pouquinho de sabor, na minha opinião. Mas eu sei que os pistaches, quando eles são bem naturais, eles não ficam tão saborosos quanto aqueles que são artificiais. Então... Bom, vamos fazer um roteirinho aqui já numa sequência. Então, saindo da sorveteria, a gente vai chegar agora no primeiro ponto turístico mesmo da cidade que a gente vai conhecer, que é a Ponte Allegratze. E essa ponte é, provavelmente, uma das melhores vistas para a Ponte Vecchia, que é um super ponto turístico aqui de Florença. E a Ponte Vecchia é a ponte mais antiga da cidade e nela ficava um mercado com comidas, tipo açougues e fruteiras. E essas comidas, mais o lixo que era jogado no rio, fazia com que ela fedesse demais. E aí, lá pelo final de 1500, foi decretado que em cima dessa ponte só se poderia vender joias. Então, até hoje, só tem joalheria em cima da Ponte Vecchia. A gente tá aqui no final de maio e quando a gente tava vindo pra cá, a gente tava esperando um calorão por aqui, porque é a última vez que a gente veio nessa mesma época, fez muito calor. Só que até então, não tinha feito aquele calor que a gente tava esperando. Mas hoje, aqui em Florença, começou o calor. Então, eu agradeço pela La Mustache estar comigo nessa série de viagem aqui pela Europa, porque essa bermuda aqui que eu tô agora, ela é super fresquinha, confortável e bonita, né? E aproveitem que eu tenho um cupom de 15% de desconto em toda a loja, exceto nos produtos que já estão na promoção. O cupom de desconto é DIEGO15. Acesse o site deles e eu vou deixar o site aqui na descrição. E um outro detalhe da Ponte Vecchia é que ela foi a única preservada durante os ataques na Segunda Guerra. Eles destruíram todas as pontes aqui. E essa, pelo caráter histórico que ela tem, ela foi preservada. Então, essa ponte aqui é cheia de joalherias, como eu já falei anteriormente. E falando em joias, as peças que a Cacá tá usando, tanto o brinco quanto o anel, são da Brás. É uma joalheria artesanal de joias feita em latão, simplesmente lendo o trabalho da Tuani. E eu vou deixar aqui o link na descrição e um QR Code na tela, diretamente, pra vocês verem mais o trabalho dela. E continuando o nosso passeio pelas pontes aqui de Florença, essa é a ponte Santa Trinitá. E ela tem uma ótima vista aqui também pra Ponte Vecchio, principalmente no final de tarde, que o sol tá batendo aqui de frente, tanto pra ponte, tanto pra quem tiver aqui, ó, pra fazer a foto. E agora a gente tá indo pro outro lado do Rio Arno, pra algumas atrações de final de tarde. Um Limonchelo Spritz. A gente tá caminhando a Piazzale Michelangelo. Essa é uma área bem alta da cidade e dizem ser maravilhosa pra ver o Porto Sol. Era uma praça que foi feita em homenagem ao Michelangelo, teria várias esculturas dele e um pequeno museu, mas no fim não vingou esse monte de projetos. E hoje lá só conta com uma réplica de Davi. Vindo aqui pelo Giardino Villarosa, tem uma saída exatamente aqui pra Piazzale Michelangelo. E olha a vista daqui. Meu Deus! Olha, enche bastante aqui, mas é bem tranquilo de conseguir o lugar. E bem na frente aqui tem uma banquinha. e aqui eu sabia que essas tacinhas do passeio de Paris ia valer a pena, se não viu o vídeo lá de Paris. Não foi uma maravilha esse passeio, mas eles deram as tacinhas e a gente tá aqui usando agora em Florentina. E aí ó, com Ares de final de tarde, Porto Sol no arco doador, o pessoal aplaudindo aqui, o Astro Rei partindo nas nuvens. Então a gente conseguiu aqui ó, na descida da Piazzale Michelangelo, esse restaurante, o Zeb. Olha a quantidade de Estrela Michelin que tem aqui. E ele é um preço bem ok, bem justo, a gente tava bem entusiasmado em conseguir vir aqui, porque a gente tava sem reserva. E o chefe foi super gentil e nos aceitou, mesmo sem reserva. Então a gente vai ter essa experiência no restaurante de Estrela Michelin aqui em Florença. O chefe fica aqui ó, nessa ilha, e aí ele vai atendendo todo mundo, vai falando com todo mundo. Inclusive ele traz todo o cardápio numa lousa, explica prato por prato, depois ele pergunta qual é a nossa preferência de vinho, vai explicando, e a gente acabou pegando um vinho aqui da região, o San Giovese, que é aqui da Toscana, e escolhemos alguns pratos. O da Cacá é um ravioli com pera, que acabou de chegar, e o meu é um ravioli com trufa. Desculpa. Depois eu vou mastigar o máximo que eu puder essa comida, pra sentir o máximo que der desse sabor, muito bom mesmo. Eu nunca tinha provado trufa, mas algumas pessoas já me falaram que às vezes ela toma conta do sabor do prato. Mas esse aqui eu achei que tá bem delicado assim, na medida do possível, porque o sabor tá muito bom, mas dá pra sentir também o sabor do queijo, acho que é queijo pecorino dentro, e a massa também, tá num ponto maravilhoso, incrível. Eles trazem um pãozinho aqui, que teoricamente é pra entrada. Não dá pra deixar isso aqui no prato, né? Pelo amor de Deus. A gente pegou a sobremesa, e parece meio que um mousse de chocolate, chocolate com chocolate em pó em cima, e flor de sal. Nossa, meu Deus. Simplesmente maravilhoso, foi uma experiência fantástica. agradeço muito por a gente ter conseguido esse momento, e também pelo chefe ter nos aceito sem reserva. O valor do meu prato com trufa foi exatamente o mesmo valor da pizza que eu comi em Paris, 20 euros. E o preço de tudo vai estar numa planilha de custos que eu sempre faço das minhas viagens, e eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês pedirem, e o QR Code aqui na tela, então é só me pedir. 10 horas, e os sinos tocam aqui em Firenze. Começando de ir aqui pela Piazza del Duomo, e aqui atrás de mim é a Catedral Santa Maria del Fiore. É impressionante o nível de detalhe que tem essa fachada. Fiquem ligados que aqui fecha aos domingos e aos feriados, e hoje, incrivelmente, é domingo e feriado, então tá super fechada. Mas fechada pra passeio, tava rolando a missa, e foi uma experiência impressionante. Hoje tinha a participação da Orquestra Sinfônica da Toscana, foi super impactante quando eles começaram a tocar e cantar na entrada do Cardeal. Nossa, me arrepia inteiro. E outra coisa que é absurdamente impressionante nessa catedral é a cúpula que foi pintada de 1572 a 1579. É um retrato do juízo final e é incrível a perspectiva que a gente tem. Parece que eles estão escorados assim na cúpula, olhando pra baixo, como se estivessem se segurando. Que outra... É de ficar fascinado olhando pra cima. E essa aqui atrás de mim é a Basílica de San Lorenzo. Ela é única, como vocês podem ver, que não tem revestimento de mármore, ela é toda de pedra aparente. E ela é de uma riqueza enorme interna porque ela era uma igreja privada, ela pertencia à família Médici que dominava aqui Florença na época do Renascimento. Tem um acervo enorme de obras do Donatello e Michelangelo aqui dentro. E agora a gente está chegando aqui pelo Mercado Central ou Mercato Centrale. e o melhor de ficar caminhando por aqui é que eles vão dando provinha. Isso aqui é uma prova de porco. Olha só se desmanchando. Sério, muito temperado. Bem macio. Que delícia. Está difícil de escolher o que a gente vai comer por aqui. meu Deus. Olha só que legal isso aqui. Eles têm uma escola de culinária. Cada dia é um prato diferente. Aqui, por exemplo, tem todos os pratos dos próximos dias. Eu vou deixar esse QR Code aqui na tela para quem quiser dar uma olhada no que está rolando por aqui. E os preços são 80 euros por pessoa. Olha só aqui, encontramos o Pedro lá do Paraná trabalhando e fazendo aqui as bistecas de Orenti, né? E ele estava me falando que as bistecas aqui o mínimo que eles fazem é um osso inteiro. Então é mais de um quilo de carne. Eu não sei como é que eu vou fazer. Depende, se é com silêncio, se é com silêncio. Ah, sim. Mas entre um quilo e dois. É, bastante carne. E para começar a combinação do dia com o Arantino. Eu estava procurando já há alguns dias nas outras cidades que a gente estava. Não tinha encontrado. Esse aqui é um com prosciutto e queijo. Ele não está tão quentinho mas está saboroso. Olha a cor dele. E para acompanhar a gente pegou alguns vinhos da região. Então esses aqui são o Chianti. Eu falei esses aqui são porque tem outro aqui da KK. Dá para não parecer que eu falo mal português que já deve parecer o suficiente. A gente escolheu essa massa aqui que se chama Pakeri justamente porque ela é bem simples e a gente queria provar a massa mesmo. A massa Pakeri com molho vermelho, stracciatella e manjericão. Só esses ingredientes já é muito saboroso e a massa uma delícia. Bem al dente. Massa fresca. E agora a gente está indo para a primeira farmácia ou uma das primeiras farmácias do mundo que é a farmácia de Santa Maria Novela. Ela foi fundada por frades dominicanos em 1612. Paradinha para um gelato pequeno. Um chocolate que eu estou pegando em todos e peguei o que eles falaram que é um dos que mais sai aqui que é a Cassata Citiliana. É bom, tem gosto de panetone. Tem frutas cristalizadas. Não é muito meu sabor, eu acho. Mas o chocolate bem cremoso, bem achocolatado. E essa aqui é a Piazza della Signoria. E aqui atrás de mim está o Palazzo Vecchio. Essa região aqui retrata as três fases de Florença. A fase romana, porque aqui a gente tem ruínas romanas. A fase medieval, que a gente consegue ver os fortes medievais. E a parte renascentista com as obras aqui. Inclusive, uma réplica de Davi. E aqui do lado a gente já está chegando na Galeria Uffizi, que é o museu mais antigo da Europa moderna. Ele abriga uma coletânea desde a Idade Média até o Renascimento. Para vir aqui, já reserva o teu ingresso antes. Eu vou deixar o link, porque se deixar para o dia não vai ter. Eles separam a entrada por horários. O nosso está chegando, era 14h45. São exatamente 14h45 que a gente está chegando aqui para entrar no museu. E aí comprando por esse link do Get Your Guide, é só ir ali na porta 3, trocar pelo ingresso normal e entrar na porta 1. E não tinha fila nenhuma. Estamos indo ali agora. Acabei de ver que não pode filmar, então a partir de agora eu vou só andar por aqui e depois eu dou o relato. Terminamos o passeio na Uffizi. Realmente é muito lindo o passeio. Várias obras, vários quadros super importantes para a história da humanidade. Então vale muito a visita. A gente fez o passeio sem o Audio Guide, que custa 6 euros. Fomos vendo as obras com calma, mas sem muito detalhe. E levamos uma hora e meia no passeio. Então se tu é aquela pessoa que gosta de ver no detalhe e vai pegar o Audio Guide, vai escutar a história de cada peça, vem com calma, tira uma tarde toda para ficar aqui. Vamos seguir o passeio. Da Galeria Uffizi, a gente veio direto aqui para o Giardino Bardini e Giardino Boboli. São alguns jardins aqui que são super bonitos e a entrada é 10 euros por pessoa. E aí, a gente vai ter a ver no detalhe. A gente vai ter a ver no detalhe. Seja para qual lado a gente ande, aqui em cima nessa região alta, a gente tem uma vista incrível para o centro de Florença, para o Duomo, para o Palácio Vecchio. E esse passeio pelos jardins a gente terminou aqui, Palácio Pit, e aí a gente vai sair por ali e vai procurar um aperitivo que a gente está morrendo de fome e de calor. Essa aqui é a Praça Santo Espírito, olha que legal. Meu amigo Gabriel que estava aqui mostrando a porqueta, uma delícia. Grazie, grazie. E aí bem do lado da praça aqui tem esse restaurante que se chama Osteria Santo Espírito, ele ainda está fechado. A gente chegou aqui 15 para 7 e olha a fila que já está agora, agora são 7 e 25, está quase abrindo. E começou a invadir e atacar. Entendemos o porquê de tudo isso. Tem preços muito bons, por exemplo, tem um prato que a gente está querendo muito provar, vocês vão ver daqui a pouco. 8 euros um prato reduzido. 8 euros foi pouca coisa que a gente encontrou por aqui com esse valor. E eles trazem uma entradinha que a Kaká estava pensando que era brigadeiro quando eles estavam com a caixa, porque parecia muito brigadeiro de longe, só que é azeitona. E aí eles deixam um pãozinho aqui e a gente só coloca essa azeitona aqui. Eu amo azeitona. Inclusive, se tu também gosta de azeitona, não pode perder meu próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal para não perder, porque é a terra da azeitona. E agora a gente ficou sabendo que os pratos são enormes também. Esse aqui é um nhoque gratinado com tartufo, que é o que eu estava falando lá, que na verdade o pequeno é 8 e esse aqui normal é 11. Sério, ainda bem que eu pedi esse. É sensacional. O nhoque é maravilhoso. O queijo é muito delicioso, ainda mais que ele está gratinado. E tem trufa que dá o sabor, agora eu já sei qual é o sabor da trufa. Está aqui presente e suave também, uma delícia. Custo-benefício maravilhoso desse restaurante. Anotem aí, Osteria Santo Espírita. E eu não sei se eu gostei mais de caminhar durante o dia aqui ou durante a noite. Na verdade, eu acho que eu gostei mais durante a noite, que fica mais tranquilo, menos gente. E mais fresquinho também, que estava muito quente durante o dia. Mas eu quis dizer que é tão lindo a noite quanto o de dia aqui. E está rolando até uma musiquinha para esse momento. A gente está aqui no Mercado Novo e aqui fica o Porquelino. Vou mostrar para vocês como é que funciona. A gente tem que fazer um carinhozinho nele e depois pega a moedinha e coloca aqui. Se cair lá, é porque vou ter sorte. Não caiu. Mas muito obrigado, Porquinho. Vamos ver com a Kaká. Aê! Sabia que ia dar certo. Está muito sortuda. Tá, eu não quero ir embora daqui sem conseguir. E a gente já está caminhando do aeroporto para o nosso próximo destino. E se tu amou Florença tanto quanto a gente amou e viu esse vídeo até aqui, para me mostrar que tu assistiu, deixa no comentário a cidade que é uma obra de arte. Nós vamos seguir aqui pela Europa e pela Itália, então já te inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para continuar no meu canal. E eu te vejo nesse próximo vídeo.